E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, galera, o negócio é o seguinte, eu tô aqui hoje pra gente fazer uma trollagem, isso mesmo, a gente tá aqui pra fazer uma trollagem, e o que que eu quero fazer hoje? Eu marquei de gravar um vídeo com uma amiga minha aqui em casa, a Bruna, aquela amiga da Letícia que a gente conheceu, eu chamei ela pra vir aqui pra gente gravar mais vezes, né? Afinal, eu sei que vocês gostaram muito dela, vocês comentaram nos vídeos aí, e eu resolvi trazer ela aqui de novo. E o que eu pensei é o seguinte, a gente tem que meter uma trollagem das loucas na Bruna, a Bruna ainda não conhece muito a maldade das coisas, então o que que eu andei pensando aqui? Eu fiquei pensando, falei, mano, a Bruna, ela não conhece quase nada ainda. E o que que eu tenho em mente? Como ela não conhece muita coisa daqui de casa ainda, eu fiquei de buscar ela pra gente vir aqui gravar, ela falou pra mim que tá ali no centro, tava resolvendo algumas coisas, fiquei pra eu buscar ela lá. E eu pensei, falei, mano, vamos lá buscar ela, vamos buscar ela lá no centro, só que na volta, na hora de vier aqui pra casa, eu vou pegar e vou com o carro pro motel pra ver a reação dela. A gente vai entrar de frente no motel, como se a gente estivesse entrando mesmo, já vou chegar pedindo um quarto pra mulher e tal, já vou chegar chamando ela pra entrar. Vamos ver a reação dela, mano, quando a gente chegar no motel. É sério, esse vídeo merece muito like, porque vai ser muito legal, eu tô muito ansioso pra ver a cara dela, com certeza ela vai ficar muito espantada, eu acho que ela não vai topar, até porque ela não ficou na minha, na trollagem que eu fiz pedindo pra ficar com ela. Mas o que vale aqui é dar risada, se divertir aqui no canal, então, mano, eu vou buscar ela pra dar uma carona e vou levar ela pro motel. Vamos ver o que que nossa amiga vai falar, vamos ver qual que vai ser a reação dela. Antes, galera, só lembrando de uma coisa, pra você aí, ó, que não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever, todo dia tem vídeo novo aqui, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então, ativa o sininho de notificações, porque aqui tem muito vídeo, o negócio aqui fomega, beleza? E também, vamos colocar uma metinha de like aí, 100 mil likes, se bater 100 mil likes eu faço outra trollagem com a minha amiga. Então, conto com vocês pra arrebentar o like aí do vídeo, beleza? Bom, vou fazer o seguinte, vou pegar meu carro ali fora agora, colocar uma camerazinha escondida ali, né? E vamos lá buscar a nossa amiga e depois a gente leva ela diretamente pro motel. Bom, galera, o negócio é o seguinte, já tô chegando ali no lugar que ela falou que ia estar. Ela falou pra mim que ia estar perto de uma farmácia, aqui nesse lugar aqui, nessa avenida. E, bom, eu vou buscar ela ali e saindo daqui, a gente vai pegar e vai levar ela direto pro motel. A gente vai pegar e vai passar na frente do motel e vai pedir e vai chamar ela pra entrar, tá ligado? Vou intimar ela pra entrar dentro do motel, vamos ver a reação dela na hora que eu pegar e parar na frente do motel e falar Bruna, vamos entrar? Vamos ver o que ela vai fazer. Eu tô chegando ali agora, ela falou pra mim que ia estar por aqui, eu só preciso pegar e dar a volta. Pelo que eu vi, ela tá me esperando ali na esquina ali, é ela mesmo. Deixa eu dar uma peçinadinha pra ela ver aí, onde que é? Porque eu não consigo virar ali. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Tá aqui. Chegando, chegando. Uou. Nossa, mano, ali onde que ela tá ali, não me quebrou as pernas. Tinha que tá mais pra cá, né, mano? Não tem como eu virar naquela esquina ali. Deixa eu entrar aqui dentro da farmácia. Tem que entrar aqui dentro. Ai, da pica. Ali sai, olha que sai. Sai. Eita. Tá vindo, a camerazinha tá escondida ali atrás do multimídia, tá ligado, que eu amo. Oi, você me quebra e você parou bem na esquina. Ah, pelo amor de Deus, que demora que é essa? Ah, deu uma atrasadinha, né? Tem que tomar cuidado aqui, tomar cuidado aqui porque, se não, meu carro é meio grande. E aí, você tá bem? Tá de boa, eu tenho que dar, hein, aqui, calma. Ai, ai, ai. Fazer tempo que você tinha chegado aí? Claro. Sério? E o que aí tá esperando aí? Vai parte, né? Vai tá cedo ainda, duas horas da tarde, pô. Ah, mas demora demais, pelo amor de Deus. Você deixa todo mundo assim, esperando? Eu não. Por quê? Ah, porque pelo amor de Deus, coitado da pessoa. Ficar desse jeito. Eu vim rápido, pô. É que você nunca esperou a Letícia sair do salão. Ou ela já esperou? Ah, a Letícia demora, hein. Eita. Nossa, acho que vai chover, hein, velho? Tá um tempo esquisito. Tá um tempo meio nublado, parece. Ai, eu gosto muito de chuva, não. Ah, chuva é ruim, né? Não dá pra andar de moto na fazenda, não. Prefiro o calor. Prefiro o calor que é mais gostoso. Eu também. Dá pra andar de moto, dá pra entrar na piscina. Agora aquela piscina lá de casa tá um gelo. Nossa. Tá um gelo, é tão gelo. Você entrar já fica doente, já na hora. Esse tempo atrás eu entrei com a Letícia e, meu, você tinha que ver o negócio pegou. E tipo, nós dois ficou doente, nós dois ficou com o garganta inflamado. Nossa. E tão ruim que nós ficou. Mas também vocês são loucos, né? Não, mas tava muito frio, muito frio mesmo. Então, foi entrar? Ah, eu queria gravar, né? E você, Bruno? Tá solteira? Eu tô. Tá solteira. Deve ser vários molequinhos dando em cima de você, né? Principalmente depois que nem começou a gravar, né? Seu Instagram da venda tá bombando lá. Que isso, bomba nada. Ah, para. Você tá com um monte de seguidor lá. Eu sou tranquila. Então, mas não apareceu um monte de boy que ele não... Ah, não. Isso apareceu, né? Mas eu sou de boa. Vocês estão bem, então. Você acha que eu vou mudar meu jeito por causa disso? Como assim? Ah, porque eu sou quietinha, né? Sou de boa. Sou de boa. Eu não sei, né? Eu fico dando os loucos. Agora você que deve dar os loucos, né? É, não, né? Claro que é. Ó, gravo, 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 gravo. Todo dia eu gravo. Gravo muito. É uma coerinha, né? Ó. É uma coerinha. Nossa senhora, demais. Demais, demais, demais. É, tensa, tem hora, hein? É, imagina. O negócio é corrida, hein? Chega a noite e se capota. Apaga, tá cansadão. Aham. Solteira. Amigo da Letícia, maior gata solteira. Não, agora é sério. Até hoje eu não entendo porque vocês é solteira. Vocês devem escolher muito, né? Vocês é muito seletivo. Ai, mas você quer que a gente saia catando qualquer um? Não, mas sei lá. Eu vejo mulher bonita falar que é difícil achar homem. Eu falo que difícil é o cacete que é. Difícil é. É. Ah, é difícil assim. É. Aham. Difícil, né? É. É, sim. Você acha? Não. A gente vai ficar saindo catando qualquer um aí. É, tem que tomar cuidado também. Não pode ser assim. É, depois ficar mal falada, né? Não sabe por quê. Não pode ser assim também, né? Tem que tomar cuidado, manter aí a boa postura. Claro. A boa índole. Ainda mais a gente e mulher, né? Agora vocês, né? Não fica com fama. Vocês ficam com fama de garanhão. Então, mas isso é ruim, né? Porque daí todas as mulheres acham ruim também, né? Não pode ter fã de garanhão. Só vou passar num lugar ali antes. Daí não já vai dar pra casa gravar. Tá, beleza. Beleza? Tava pensando no lugar ali que era da hora pra gente ir. E aí você? Da onde? Antes da gente gravar. Perto aqui. Ah, você tá de brincadeira, ô, Mike. O quê? Sério mesmo, você tá de brincadeira, né, Mike? Vamos entrar ali só pra nós trocar uma ideia? Não, Mike, o que que é isso? Vamos ver com a mulher aqui. Você quer um banheiro ou não? Não, pode parar. Pelo amor de Deus, eu não tô acreditando que você tá fazendo isso. Boa tarde. Oi. Oi. É... Oi? Oi. O que que a gente vai? A gente vai no banheiro ou no outro? Meu Deus, eu não acredito que você tá fazendo isso, Mike. O quê? Não acredito que você tá fazendo isso comigo. Vamos entrar ali. Vamos entrar ali rapidão? Não, eu não vou entrar. Vamos entrar lá pra se conhecer melhor? Vou parar. Vamos? Vou parar, Mike. Por quê? Não. Pera só um pouquinho, tá, moça? O quê que é isso? Vamos entrar aqui. Não, Mike. Pode me tirar desse lugar. Por quê, pô? Porque, meu, você me leva aqui. Eu não sabia que era pra você vir aqui, senão eu não tava aqui. Não, mas só que... Você tá de zoação com a minha cara? Não, só queria dar uma passadinha ali. Você tá me trolando, né? Só pode? Não tô te trolando, não. Olha lá, tem um suíte massa ali, né? Não, pelo amor de Deus, Mike. O que que é isso? A gente é amigo. Ué, mas o que que tem na entrada do motel? Só pra ver o jeito que é. Não, não, não. Eu nunca entrei num lugar desse. Deve ser uma da hora. É, nunca entrou e você quer entrar comigo. Você tá achando que eu sou o quê? Eu sou moça de família. Você vem me trazer pra esse tipo de lugar? Bem, era só pra conhecer, Bruna. Ah, não. Pelo amor de Deus, Mike. Eu tô muito com toda a vida com você, cara. Peraí, peraí. A mulher tá falando aqui. Oi, moça. Peraí, só um pouquinho, tá, moça? Porque eu tô... Tá. Vamos entrar ali só pra me conhecer. Por favor, meu. Só pra me conhecer. Ah, não, Mike. Olha, eu vou ligar pra minha mãe. Ela vai vir me buscar. Vamos entrar ali. O que que é isso, cara? Eu vou sair desse carro. Não, não, não. Não, eu não acredito, Mike, que você fez isso comigo, entendeu? Não, relaxa. Eu sou uma moça de família e você vem com essas graças pra cima de mim. Eu tô trolando. Ah, pelo amor de Deus, Mike, não tá trolando, não. Olha lá onde você me enfiou. Não, Mike. Ô, moça, deixa quieto, tá? Obrigado. Ei, por nada. Meu. Nossa, Mike, puta, Mike. Eu tô te trolando. Olha a câmera aqui, ó. Olha a câmera aqui, as mandando o negócio do carro. Nossa, meu. Nossa, eu tô muito puta com você. Nossa, mãe, meu. Eu nunca vim aqui mesmo. Nossa, olha lá onde você se enfia. Você vai ficar brava? Claro que eu tô brava. Nossa, olha onde você me... Tinha que ver a sua cara. Tinha que ver a sua cara. Eu tô nervosa até agora, Mike. Você fica fazendo medo de passar nervosa com essa estrelagem sua. Você não quis entrar aqui comigo por dia, meu. Ah, pelo amor de Deus. Olha onde você me traz. Ué, o que que tem? Entra ali, é. Vamos entrar ali. Não, que mano entrar o quê? Vira esse carro e vamos embora. A mulher tá perguntando, quer switch? Ah, vai switch o quê? Vai. Nossa, Mike. Então tá, né? Nossa. Era só uma brincadeira. É brincadeira, brincadeira. Tem que deixar até o like aí. Tô brava com você. Hã? Tô brava com você. Nossa, que brincadeira de mau gosto. É uma trollagem. Olha a câmera aqui, ó. Ah, é? Olha a câmera aqui, ó. Olha o jeito aqui. Agora que você me deixou nervosa, né? Você quer que eu faça o quê? Que eu dou risada? É, vou voltar lá pra casa então. Deixa o like no vídeo. Se inscreve. Calma, amigo da gente. Não, eu tô nervosa. Calma. É só uma brincadeira. Pelo amor de Deus. E bom, se inscreve aí no canal. Deixa o like no vídeo. Compartilha com seus amigos. Isso me vai ajudar muito. Beleza? É, muito. E a tadinha aqui tá brava. Bom, vamos que vamos. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau.